E eu queria lembrar que o prefeito Busato, agora a gente entende por que ele fechou, porque tem, né, receber aí dois milhões de propina, precisava avião para trazer o dinheiro, agora a gente entende por que, porque ele fechou três UPAs. Porque quando eu assumi a prefeitura em 21, é importante entender o caos da saúde. Esse caos está relacionado a isso, a corrupção, a desvio de 190 milhões. Está aqui o Tribunal de Contas, ó. O relatório do Tribunal de Contas diz que tem que ter lá, naquela época, sem saber tudo o que aconteceu, que agora, né, parece uma delação premiada aí que está circulando aí pelas redes, mostra aqui que tinha que devolver 24 milhões. E agora a gente está vendo que é o valor maior. Então lá ele fechou três UPAs, ele acabou com o teleagendamento. Agora está explicado por que aconteceu isso. Então eu vou retomar o nosso HPS. Quero também esclarecer uma coisa que é importante. O HPS não parou os seus trabalhos. O HPS está funcionando dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. Todos os funcionários estão lá. Hoje nós temos dois hospitais dentro de um. Tem toda a emergência, todos os atendimentos estão lá. Eles falam que fechou, fechou. Não, o hospital nunca parou. O hospital está atendendo e vai continuar atendendo. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem para ele, Jair, porque tu sabe que aqui é povão, né, do jeito que todo mundo gosta, né? Se a pessoa está tendo um AVC em canoas, ela pode ir para o HPS, sim ou não? Ela deve ir para o HPS funcionando hoje dentro do Nossa Senhora das Graças. O HPS está dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. Está indo por assim, então? Exatamente. O hospital, todos os médicos do Hospital de Pronto Socorro estão funcionando. Hoje nós temos duas portas lá. Uma porta do Hospital Nossa Senhora das Graças e uma porta do Hospital de Pronto Socorro. Quando você tem um trauma, quando você tem um AVC, quando você tem um problema cardíaco, você é atendido pelo Pronto Socorro. As demais são atendidas pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Há uma triagem. Nós temos duas equipes hoje. O hospital está sobrecarregado, mas é fundamental. O que alguns queriam é que eu cancelasse o contrato do HPS, que eu fechasse. Não, não vou, não. Isso só corrobora o que eu falei antes, que a proposta deles era fechar o HPS. Essa é a proposta que eles têm. Vem com essa conversa, dizer que vai fazer um hospital materno infantil. Nós já temos um hospital materno infantil, que é o Hospital Universitário. É a segunda maior maternidade do Rio Grande do Sul. É isso que a gente tem que entender. Então, é importante dizer isso, que nós temos hoje funcionamento. Vamos retomar o prédio. Escreva que eu estou dizendo. Tudo que eu falei, eu fiz. Sim, já teve que falar. Das 17 unidades de saúde, 15 já voltaram. Veja, Porto Alegre, das 14 que foram atingidas, só duas voltaram. Então, é preciso comparar Porto Alegre com a nossa. Mas eu não estou fazendo uma crítica a ninguém. É que cada um tem o seu tempo. Eu sou gestor, não sou gestor do primeiro mandato. Eu sou gestor do terceiro mandato. Eu tenho mais experiência. Eu sei como é que fazer. Eu tenho... Ao invés de ficar fazendo like na internet, fazendo live, fazendo... Eu tenho trabalhado. É o caso do Cinturão do Dicas. Veja, hoje nós temos cinco frentes de obra. Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti